Estamos de volta com o programa Interação, terceiro bloco e último, não é? Estamos aqui ao lado do nosso querido Ed, e sempre lembrando para você que você pode participar mandando e-mail para Interacal, porque você não coloca o set de cedilha nem o tio, interacal, arroba tvmundomaior.com.br, mande sugestões, ideias de participação no programa para que a gente possa ter a sua participação, que é muito importante. Estamos aqui com o nosso querido Ed, né? Ed, essa música que você tocou aqui no bloco anterior, que fala sobre talento, né? Todos nascem com talento. Todos nascem com talento. Eu lembro que essa música foi gravada em estúdio e a gente estava lá com você fazendo backing vocal, né? Então, isso é que é legal, porque você além de bom radialista, agora apresentador, também é back vocal. Lembra como é que nós fizemos lá? Fazer assim, ó, todos nascem com talento, é diferente de profissão. E o Ed, então, pediu essa surpresa aí para nós, né? Ele me chamou para ser back vocal dessa música que vai depois ser lançada aí no seu novo CD, né? É, estamos lançando em breve aí o novo CD. Então, tá bom. Nós vamos continuar aqui acompanhando a pintura mediúnica da nossa querida Lu, de Luiz, que está aqui em pleno trabalho mediúnico. E eu queria até conversar enquanto ela está aqui nessa tarefa. Como que é sentir essa pintura, ou fazer essa pintura durante um programa de televisão? Bom, nós sabemos que tudo que acontece aqui já está tudo acertado na espiritualidade. Na verdade, é a lei da física quântica que eu não entendo, mas eu acredito que tem. Então, tudo já aconteceu. Eu sinto uma alegria muito, muito forte. Lindo esse quadro aí. Pode continuar, né, querida? É, aqui está, por exemplo, esse quadro aqui. É um local também que não é desse plano. É uma... A espiritualidade está prestigiando essa... Aqui é tudo cristal. Então, é difícil da gente, às vezes, ter como retratar. Então, eu me cerco, por exemplo, isso aqui é uma luz intensa. O que dá para retratar? Porque é muito grosseiro, né? Esse local, ele tem muitos cristais à volta e isso tudo está vivo. E foi interessante que eu consegui uma coisa legal segunda-feira. Sabe, se você fosse surdo e alguém estivesse tocando, você sentia a vibração sem ouvir? É isso que está acontecendo nesse local. É muito bonito. É muita luz. Pode continuar, porque a gente interrompeu aí a sua tarefa. Então, já está praticamente. Eles me levam, sabe? A gente vai ver rápido, igual um sonho, 360 graus. Você, rapidamente, você sabe tudo. Sente cheiro, aroma, frio, calor. Aí, naquele momento, você já viu aquilo, você volta e a mão vai. É muito legal. Tem que deixar acontecer, né? Lu, você participa nas tarefas lá no Centro Espírita Cardecista, Paulo de Tarso, né? De segundas e de terças-feiras. Para as pessoas aí que quiserem também se comunicar com você, como é que a pessoa pode fazer? Nosso grupo agora, nós estamos, está quase pronto o nosso site, que é o Pintura Mediúnica Mãos de Luz, porque as mãos de luz da espiritualidade e de todo o grupo, né? E lá vai ter as obras disponíveis para quem quiser e elas vão ser todas direcionadas para a instituição que é assistida pelo Paulo de Tarso. Então, vamos transformando as tintas em pães e poder fluir para a espiritualidade poder trabalhar, né? Agradecemos aqui a Lu, de Luiz, né? Por esse trabalho maravilhoso. Vocês vão poder ver todos os quadros que foram pintados durante o programa. Agradecer por esse talento, também participando do programa Interação. E para encerrar o programa, nós vamos contar com a música, com o talento do Ed Moreno, o Ed e o Caio, né? E, Ed, gostaria que você pudesse passar para nós um contato para as pessoas que queiram, nos centros espíritas, em eventos, contarem aí com esses talentos, né? Ok, ok. Eu vou deixar o celular, 011-7000766 e o meu e-mail, ed.moreno2010, arroba hotmail.com. Ed.moreno2010, arroba hotmail.com. Muito bem, a gente está chegando no final do programa, a gente vai encerrar com o Ed cantando, agradecendo a você, querido telespectador, a toda essa equipe que está aqui, numerosa, todos os nossos colaboradores aqui da TV Mundo Maior, agradecendo a você também, a espiritualidade que esteve aqui hoje, trazendo essa pintura mediúnica, as músicas, e um beijo para você. E Ed Moreno, cantando qual música, Ed? Todos nascem com talento. Todos nascem com talento. Ninguém no mundo nasce pobre Pobreza é não ter intuição Todo seja nasce nobre Quando cedo se descobre a verdadeira vocação Dentro do teu ser tem um tesouro Herança que Deus nos deu Se lapidar, vira ouro Onde está o teu tesouro presente Que Deus te deu Todos nascem com talento É diferente de profissão Não se estuda nem aprende Surge naturalmente Quando escuta o coração A ganância do dinheiro É o que cega a emoção De sentir o seu talento Adormecido aí dentro Por não ter libertação Oh, sua essência de Deus Cadê, cadê? Oh, sua herança de Deus Cadê, cadê? Não tem tempo e nem idade Pra descobrir quem você é Basta ter sinceridade Ser autor com lealdade Pra chegar onde se quer Tinta e pincel na mão Você pode ser Monet Ouça sua intuição Pra compor uma canção Ou livro Você pode escrever Todos nascem com talento É diferente de profissão Não se estuda nem aprende Surge naturalmente Quando escuta o coração A ganância do dinheiro É o que cega a emoção De sentir o seu talento Adormecido aí dentro Por não ter libertação Oh, sua essência de Deus Cadê, cadê? Oh, sua herança de Deus Cadê, cadê? 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 Obrigado.